Vai gravar vídeo! Não quero! Vai gravar vídeo! Não quero! Foda-se, tá bem meu caralho? Subtudos, o meu nome é o Anto e seja eu quero estar a jogar Subtudos, o meu nome é o Anto e seja bem vindos a mais um vídeo desta vez Nós estamos aqui para ver, é assim Basicamente, há uma coisa que se chama foto de família Não sei se vocês alguma vez tiraram para aqueles postais sabem de Natal e Feliz Ano Novo Eu cheguei a tirar, não sei onde é a questão Ainda bem porque eu não vos quero mostrar Mas eu cheguei a tirar tipo com os meus pais aquelas fotos de família E era muito estranho Mas não tão estranho, como é que nós vamos ver hoje? As que vamos ver hoje pessoal Caralho, interrompem-me! As que vamos ver hoje pessoal, são São muito estranhas, ok? Como por exemplo, um filho a esganar a mãe, que foto de família tão linda para mostrar em casamentos, olha esta foto de família que nós tirámos do Arthur a estrangular-me, muito bonita não é? Sim senhora! O pai não quer saber e a filha A filha tem ar que está muito na depressão Ela foi obrigada, mas muito obrigada a vestir-se assim e a ir tirar a foto Prenderam a miúda ali Quando eles queriam tirar uma foto Estou a vir e a miúda não parava quieta Foda-se, ficas aí, não queres entrar na foto Vem, vais entrar na foto ao mal Ficas aí presa e pronto, já tiramos a foto e já te saltamos Mas depois enganaram-se e não olharam para a foto E ficou assim Quem não gosta né, se eu tivesse este corpo Eu não era só com o bebê Eu andava assim na rua o tempo inteiro O gajo tem tanto orgulho no que faz que até que o bebê Ele tira a foto ao tipo de tanguinha Olha o meu bebê, mas principalmente olha para mim Mas agora olha o meu bebê também já que está aqui né Não é para nos concentrarmos muito no bebê pois não Não foi essa a tua intenção Oh my god isto é tão... Daquelas fotos dos anos 70 Em que as pessoas vestiam mesmo boé mal Estão a ver? Espera aí, se passado 40 anos um gajo olha para trás e pensa Foda-se estes gajos vestiam-se boé mal Será que daqui a 40 anos também vão olhar para trás e vão tipo dizer que eu estou boé mal vestido? Caralho eu tenho uma camisola preta e um casaco Foda-se Não é figuras aqui, camisinhas e o caralho com as calças até às tetas quase Ela está muito desconfortável Ela nem sabe que posso há de pôr, não é? Ela está... Eia com caralho que é isto meu? E olha tive uma grande ideia, peguei numa banana e descasca Agora ponho na tua boca, acompanho na minha também e vai fazer tipo esparguete com uma dama e vagabundo Mas neste caso é a banana que é o que nós temos à mão Mas a mulher está com dedicação ali, até está com os olhos fechados e tudo Ela sabe, ela sabe O homem está muito desconfortável mas até está a gostar É aquela sensação de... Epá isto é desconfortável mas até é bom Eia com caralho que é isto meu? É preciso ser muito, muito obcecado por gatos para te pôres nu primeiro de tudo Deve ser uma fantasia sexual né? Caralho quero tanto estar nu com um gato E depois vais tirar foto com isso, estás à espera que ninguém é estranho As caras dos gatos são... Eles estão muito felizes por isto estará a acontecer na vida deles E com caralho É assim que sabes que a tua avó enlouqueceu Ela tem uma faca porquê? Porquê que ela tem uma faca? Eu só queria tirar uma foto ao normal mas olha já que teve que ser assim Olha o que eu ganhei Quando o irmão mais velho tem um irmão mais novo O irmão mais novo vai ter mais atenção e o mais velho sente-se tipo é fodido Neste caso foi Foda-se agora é a minha vez de brilhar caralho Vai para o caralho Não vais aparecer na foto Olha o que eu ganhei na porra do natal caralho E com caralho isto é um mau exemplo A mulher até está a fugir olha A mulher até viu isto e assustou-se O puto vestido de tabaco e o pai vestido de Jack Daniels ali Este puto vai entrar nas drogas muito cedo Quase de certeza Por isso é que a mulher já está a fugir Já não quer responsabilidade Deixa-me ir embora Isto são irmãos? Isto é suposto ser irmãos Tudo a ver Olha a diferença entre um outro Este aqui parece que caralho Se tu lhe tocas em algum sitio Ele mata-te de uma maneira que tu nem imaginas No outro lado Tu tocas neste Ele dá-te um abraço Não são nada parecidos meu Não são nada parecido Não parecem ser irmãos Não, não Drug free Livro de drogas Eu não sou de julgado por tatuagens Porque eu também tenho Mas Quem faz normalmente tatuagens aqui e aqui e aqui É porque provavelmente Fuma um bocadinho de droga Ou dá-lhe no cavalo Epá Isto chegou a ser uma moda pessoal Tirar fotos assim Chegou a ser uma moda Quem me dera ter vivido nesta altura E ser o fotógrafo né Porque As mulheres ficavam sempre para a frente E eu Epá Fico com a foto para mim Digo que lhes tirei só a partir daqui Mas na verdade Tirei-lhe tudo Isto é muito mal Esta pessoa é muito triste Oh my god Eu não era capaz de tirar uma foto assim Primeiro de tudo porque é desconfortável Eu deitar-me em cima do meu pai Nesta posição assim Já é muito estranho Ok E depois Ter o meu irmão por trás de mim A fazer a mesma cena Não obrigado Estou sempre a pensar em vocês A cara deles é tão desconfortável Estão todos desconfortáveis Vê se mesmo que foi o homem que os obrigou a ir lá Caralho eu quero tirar uma foto E vamos tirar uma foto E se não se rirem quando chegar a casa Vamos dar com o cinto Tem ar de ser aquele homem mesmo violento Né? Yo what the fuck Que cabeça é esta meu? Caralho todos eles são boés estranhos Olha a cara deste gajo Deles Olha a cara do puto O puto está boé assustado meu Aqui Aqui ele parece ser um koala meu E aqui Está boé Porque é que puseram a cara do puto aqui meu? Expliquem-me Que merda de fotos de família são estas também? Vamos para um estúdio E vamos nos pôr numa pose todos abraçados Como se gostássemos muito uns dos outros Como se nunca discutíssemos Que ideia Família que é família discute 24 horas por dia Mesmo por ter tipo deixado ali uma migalha no chão Ok isto é muito estranho Qual deles é que é mulher? Eu não estou a brincar Não quero estar a ofender ninguém Ou eles trocaram de cara Porque isto parece um homem E isto parece mais mulher com um bigode falso E o gato está ali não sei a fazer o que O gato está boé confuso Eu compreendo gato ok Eu também não sei o que é que está a passar nessa foto inteira Epa! Olha o Samuel Massas aqui Pois é pessoal o Samuel Massas já andava a tirar foto Parece fué Todos eles têm ar de que viam muito anime Principalmente este Este tem mais ar que vê anime Eu também vejo anime Atenção isto são piadas Só fica logo que tu lá O que é? Estás a... Foda-se serviu a carapuça Ok isto já é muito estranho Isto já é muito estranho É uma foto de família Não é uma foto de família E o boneco Porque é que o boneco está aqui? Caralho Mas alguém está ali com a mão por baixo Oh seu maroto Imagine a infância desta criança Ter que viver com um irmão fantoche Deve ser muito Isto é que ela está agarrada numa galinha? Isto parece uma galinha meu Esta ficou fixe Esta foi uma das melhores fotos de sempre Fez ali um coração pessoal estão a ver? Fez ali um coraçãozinho É pá Amor pessoal amor na família Seja como for É amor Aia não Ai não isto é muito mau Isto é... Até o puto está boé desconfortável Aaaaaaah Isto é um recém-nascido Dá para ver olha aí Dá para ver mesmo que é recém-nascido Isto é o sangue Da cona desta mena Isto foi um parto em casa E o bebê nasceu dali E os putos Foram obrigados a estar ali A banhar-se no sangue da mãe Aaaaaaah Ai carajo Não eu não quero Se eu tivesse uns pais assim Eu podia para me deserdarem Que eu não quero ter nada a ver com eles Esta é daquelas fotos fixe Porquê? Porque estão a ver tipo Enquanto eles estavam a preparar E o homem não tinha a mão à frente O fotógrafo já ali tirou umas 30 ou 40 fotos Acham que não? Ainda mais esta mulher parece ter aquelas E esta também Outra família com... Carai isto trouxeram a casa toda atrás É o gato? É o cão? É o fantoche? É o outro cão? Parece um é um cão É o cabelo de cão Esta é a melhor Olha a cara de todos De todos O Joãozinho aqui Viu uma cor que o assustou Aqui contaram-lhe uma história que não fez muito sentido Este borrou-se nas calças Está mesmo com cara de quem... Não me fodam Está com cara de quem se cagou nas calças bem forte E este estava a tentar sorrir para a foto e não conseguiu É um bebê caralho Os bebés não sabem sorrir ainda Ele ao menos tentou Dois segundos depois este senhor ficou sem cara E com caralho meu Tive-me uma excelente ideia Vamos pôr putos criancinhas a fumá-los E olha mano vai ficar bem o meu filho Ficou este resultado A família toda fumadora Fumar não é um orgulho ok? As pessoas não ficam com o status melhor Não parecem melhor Só por fumarem Parecem aconas Porque estão a prejudicar a própria saúde Espera what? What? Eu acho que te enganaste na mulher meu A não ser que esta seja a tua mulher E esta é a tua filha Esta está muito boa Se bem que não é foto de família É foto de casal Mas é muito bonita Olha nós no golfinho Envejosos vão dizer que é photoshop Estivemos mesmo num cruzeiro E saltámos num golfinho A cara dela O homem está ué feliz Está a concretizar um sonho Alguém ali não está muito feliz Tentem adivinhar quem? Foda-se eu queria estar a jogar CS Caralho Não me arrastem para estas merda E o pai está tipo assim Quase a dar uma chapada naquele cu Estava a ver? O fotógrafo é que não apanhou a tempo depois disto Ele PÁ Por isso é que a mulher está tão feliz Porquê que isto chegou a estar na moda? Porquê que vestir-se assim esteve na moda? Se bem que este não é este Está bom Agora este aqui meu Olha a tua figura meu Olha a tua figura Meias até ao joelho Calções Parecem boxers Ou cuecas Que moda era esta meu? Que moda? Tenho uma ideia para um vídeo pessoal Se vocês quiserem ver um vídeo de moda estranha Digam-me aqui mais Que caralho Isto é uma boa foto para pôr no facebook Epá Olha aí o gajo O gajo está bem feliz A mulher também está ali mesmo O puto está por isto é normal É uma miúda Está só tipo Foda-se eu quero estudar meu Quero ter uma vida Não quero ser como os meus pais O pai era daqueles que usava aquelas cenas aqui Para pôr o telemóvel Aquelas bolsinhas Hahahaha Sério que este gajo O gajo vai e tatua a foto da mulher e das filhas nas costas Cada um com o seu corpo é dele Faz o que quiser Há pessoal que diz que eu sou um cona por ter a tatuagem de Darth Vader Mas foda-se Se eu sou cona por ter a tatuagem de Darth Vader Então o que é que isto é? Isto é ser que? Gandas avós hein? Ei oh Joãozinho Lembras-te quando eu e o teu bono nos casámos Ele estava só de tanga? Não bó Estava a olhar para as tuas tetas Hahahaha O puto Puto já sabe Sim esta é muito engraçada Dá para ver que todos eles estão muito confortáveis Especialmente a criança As crianças ficam sempre confortáveis nas fotos Se repararem são os que ficam melhor E por fim pessoal Temos uma família à maneira A macaco A família do macaco A cena mais ridícula É eles terem-nos vestido Eles estarem vestidos Sabe porque é que eles tinham Porque é que eles compraram macacos Porque tinham muito piolho Dá para ver que ela é a que gosta mais dos macacos Ele só foi porque tipo Olha foda-se É cona Portanto Ok Pronto muita gente já vai ficar zangada comigo por ter feito esta piada Eu vou acabar por aqui ok Pessoal se vocês gostarem do vídeo Se vocês tiverem a oportunidade Não tirem fotos destas com a vossa família ok Tirem uma selfie só Tipo olá tudo bem Nada de tudo produzido E vão nus para tirar a foto E caralho Só causa traumas No pessoal ok Mas gostaram do meu vídeo pessoal Não se esqueçam de deixar o like e comentar sobre o que acharam A sério Isso conta muito e importa muito para mim O vídeo vai acabar por aqui pessoal Espero mesmo que tenham gostado O meu nome é o Andy E o beijo na próxima Peace Tchau Tchau Tchau